Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, seja muito bem-vindo a essa oração do ofício da Imaculada Conceição. Coloque as suas intenções no coração, nas mãos de Nossa Senhora, certos de que ela levará até os céus, até o coração de Deus, e certos de que o Senhor ouvirá a sua oração. Apresente as pessoas que pediram a sua oração, a sua intercessão, os desafios que você tem vivido, as graças que você precisa alcançar de Deus. Peça junto com Nossa Senhora nesse ofício da Imaculada Conceição. Coloque também, Luan, as suas intenções para esse ofício e rezemos confiantes, rezemos cheios de esperança, rezemos certos de que o Senhor acolhe o nosso pedido. Aquele milagre que você precisa, aquela intenção que tem muito tempo que você tem pedido a Deus e parece que Deus não ouve, parece bem entre aspas, viu? Porque Deus ouve a nossa oração. Aquela causa impossível que você precisa alcançar de Deus. Peça agora, com fé, junto com Nossa Senhora nesse ofício. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, virgem filha de Deus Pai Deus vos salve, virgem mãe de Deus Filho Deus vos salve, virgem esposa do Espírito Santo Deus vos salve, virgem sacrário da Santíssima Trindade Agora, lábios meus, dizei anunciar Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Seja em meu favor, virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também Que é um só Deus, em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus vos salve, virgem Senhora do mundo Rainha dos céus e das virgens, virgem Estrela da manhã Estrela da manhã, Deus vos salve, cheia De graça divina, formosa ilusão Dai pra essa Senhora, em favor do mundo Pois vos reconhece, como defensora Deus vos nomeou, desde a eternidade Para a Mãe do Verbo, com o qual criou Terra, mar e céus, e vos escolheu Quando Adão pecou, por esposa de Deus Deus vos escolheu, e já muito antes Em seu tabernáculo, morada lhe deu Ouvi, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais, nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Mesa Para Deus ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Fostes virgem santa Nuvem triditoso Diana concebida Sois mãe criadora Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos santos porta Dos anjos senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A virgem a criou Deus no Espírito Santo E todas suas obras Com ela as ornou Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de Deus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponte Senhora Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Trono Do Grão Salomão Arca do Concerto Velo De Gedeão Iris Do céu Clara Saça da Visão Pavo de Sansão Florescente Vara Deus Deus os escolheu Para ser Mãe Sua E de vós Nasceu O Filho De Deus Assim Vos livrou Da Culpa Original De Nenhum Pecado Há Em vós Sinal Vós Que Habitais Lá Nas Alturas E Tendes Vosso Trono Sobre as Nuvens Ouvir Mãe De Deus Minha Oração Toca em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparais Nem Desprezais Ponte Senhor Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O perdão De Todos Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem-aventurança Por Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Senhor Com o Pai e o Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Sede em meu favor Virgem Soberana Livra-me Do Inimigo Com Vosso Valor Glória seja ao Pai ao Filho Amém Que É um só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus Salve Virgem Da Trindade Templo Alegria Dos Anjos Da Pureza Exemplo Que Alegrais Os Tristes Com Vossa Clemência Urto De Deleites Palma De Paciência Sois Terra Bendita E Sacerdotal Sois Da Castidade Símbolo Real Cidade Do Altíssimo Porta Oriental Sois A mesma Graça Virgem Singular Qual Lírio Cheiroso Entre espinhas Duras Tal Sois Vós Senhora Entre as Criaturas Ouvi Mãe de Deus Minha Oração Toca Em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem Desprezais Ponte Senhor em mim Os olhos de Vossa piedade e alcançai-me de Vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança por merecimento de Vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor que contai o Espírito Santo vive reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana livrai-me do inimigo com nosso valor Glória seja ao Pai ao Filho ao Amor também que é um só Deus em pessoas três agora e sempre e sem fim Amém Deus o salve cidade de torres guarnecida de Davi com armas bem fortalecida de suma caridade sempre abrasada do dragão a força foi por vós prostrada Oh mulher tão forte oh invicta judite vós que alentastes o sumo Davi do egito curador de raquel nasceu do mundo salvador maria no lobeu toda é formosa minha companheira nela não há mácula da culpa primeira ouvi mãe de Deus minha oração toque em vosso peito os clamores meus oração Santa Maria rainha dos céus mãe de nosso Senhor Jesus Cristo senhora do mundo que a nenhum pecador desamparás nem desprezás ponte senhora em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção vossa santa imaculada conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança por merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo nosso Senhor que compai o Espírito Santo vive reina para sempre amém sede em meu favor virgem soberana livrai-me do inimigo com vosso valor glória seja ao Pai ao Filho ao amor também que é um só Deus em pessoas três agora e sempre e sem fim amém Deus vos salve relógio que andando atrasado serviu de sinal ao verbo encarnado para que o homem suba as sumas alturas desce Deus dos céus para as criaturas com os raios claros do sol da justiça resplandece a virgem dando ao sol cobiça sois lírio formoso que cheiro respira entre os espinhos da serpente a ira voz a quebrantais com vosso poder os cegos errados vós alumiais fizestes nascer sol tão fecundo e como com nuvens cobrestes o mundo ouvi mãe de Deus minha oração toque em vosso peito os clamores meus oração santa maria rainha dos céus mãe de nosso senhor jesus cristo senhora do mundo que a nenhum pecador desamparais nem desprezais ponte senhor em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção vossa santa imaculada conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança por merecimento de vosso benditíssimo filho jesus cristo nosso senhor que compai o espírito santo vive reina para sempre amém rogai a deus vós virgem nos converta que a sua ira se a parte de nós sede em meu favor virgem soberana livrai-me do inimigo com vosso valor glória seja ao pai ao filho ao amor também que é um só deus em pessoas três agora e sempre e sem fim amém deus o salve virgem mãe imaculada rainha de clemência de estrelas coroada voz acima dos anjos sois purificada de deus a mão direita está de ouro nada por vós mãe da graça mereçamos ver a deus nas alturas com todo prazer pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto aos navegantes estrela do mar e saúde certa porta que estáis para o céu aberta é óleo derramado virgem vosso nome e os servos vossos são sempre amados ouvi mãe de deus minha oração toque em vosso peito os clamores meus oração santa maria rainha dos céus mãe de nosso senhor jesus cristo senhora do mundo que a nenhum pecador desamparás nem desprezás ponte senhor em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção vossa santa imaculada conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança por merecimento de vosso benditíssimo filho jesus cristo nosso senhor que contai o espírito santo vive reina para sempre amém humilde oferecemos a voz virgem pia estas orações para que nossa guia vá desvoz adiante e na agonia vós nos animeis ó doce maria amém oremos suplicantes vos rogamos senhor deus que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre virgem maria sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria por cristo nosso senhor amém em nome do pai do filho e do espírito santo amém muito obrigada a você que rezou esse ofício junto conosco que rezou com fé e confiança de que o senhor escutará as nossas orações obrigada também ao rogério e ao fábio que rezaram junto conosco que deus nos abençoe pelas mãos de maria tudo da canção nova em um só lugar canção nova play